Oi gente! Bom dia, pessoal! Vou ensinar pra vocês, desgraça, como se vai mostrar no paredão, como dançar empinando o glúten, bem bonito, porque tem gente aí que não sabe, tem mulher que não sabe se vai mostrar. Vou mostrar pra vocês, viu? Vamos ver o filme aí! Música Olá, costela Vigo Sensualiza Sabeu 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 Bota ela Puxa Tá no frigo ao mar Dança aqui Fica Pau de peito Pela ela Pela ela Tua culpa é ser gostosa O importante é que o seu ladrão inteiro me adora Mexa, remeça, eu faço acontecer Confira, morre, se eu boto pra f*** Subi, desce, não te reconheço, eu faço acontecer Eu sou o bota que boa Que manta, não desbota Eu sou o vento que é sunaninha Que nem o mandante é quando eu queria fechar Pegar a lâmina O tuto é até terrestre Eu sou o branco do bolo Balhadeira com limão Gostou do bolo com bolo Tô na praia Pra me mostrar Viu, botar biquíni Toda inferno no glúten É isso aí, fia Quarentena pra quê? Aqui, ó Na praia Morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Gente, vim passar pra falar com vocês Do meu amigo Jump J Veículos Que estão a casa maravilhosa Maravilhosa Onde eu passei Meu final de semana Lavado, bocas É um novo lugar incrível Com piscina Pra se mostrar Tirar onda Ir lá, Luca Por temporadas E vários outros dias Então vou deixar a foto Pra vocês aqui Vou deixar o Instagram Pra vocês seguirem Olha a casa E se interessar Falar com ele Lá, tomar banho e piscina Vai ser babado, bocas Vai passar a foto Pra vocês no próximo stories E vou deixar o Instagram Pra vocês também seguirem, tá? Um cheiro e um beijo Bora Segura aí o cavalo aí Chegou aqui agora Agora a gente Agora eu vou ser raponzel Tá vendo o cabelo Vai Bora 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 Tchau Tchau Obrigado.